O meu nome é Tânia Neves e eu sou a promotora da Nova Tradição. A Nova Tradição é um projeto muito recente que nasceu da Loom New Tradition, que era um projeto que desenvolvia peças de vestuário a partir de mantal lentejana e então eu decidi criar a Nova Tradição que abre mais o leque de trabalho, ou seja, eu quero trabalhar com mais artesãos e quero criar produtos, conceitos e atividades artísticas que estejam relacionadas com as tradições artesanais alentejanas. A ideia da Nova Tradição é transmitir o conhecimento das tradições, como é que se faz, onde é que se faz, é um pouco transversal o público-alvo. A Nova Tradição em relação a design de produto não é novidade, portanto já existem outras marcas a fazê-lo. A Nova Tradição pretende fazer isso e já o fez com o projeto Loom New Tradition. Já criámos o Transmutação, que é um projeto que envolve vídeo e som. E o Pano da Terra, que também é um documentário, toca a questão da tecelagem e o que se pretende é replicar isto por outras áreas, não só na tecelagem, mas no barro, na parte dos chocalhos. Portanto, eu quero tocar várias áreas, não só a área da tecelagem. Alentejo criativo.